Na cidade de Caratinga, a polícia militar continua os rastreamentos para prender a dupla que assaltou um frentista de um posto de combustíveis na rua Dona Júlia, na região central. Os assaltantes chegaram em uma motocicleta. O circuito de segurança mostra um deles apontando uma arma de fogo em direção a um frentista que, assustado, corre. O outro funcionário é obrigado a entregar todo o dinheiro. A ação aconteceu neste domingo e havia pouco movimento na rua. A quantia roubada não foi divulgado valor. Segundo a polícia, a motocicleta usada seria a mesma em outros crimes. Um na região de Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce, em um posto de combustíveis. E o outro assalto, a outra ação criminosa, aconteceu em um escritório, na cafeíra, em uma cafeíra de Caratinga, na última sexta-feira, 31 de março.